E aí, e aí, e aí Andava perdido no mundo cheio de ilusão Mas Jesus me estendeu a sua mão Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Ele escreveu uma nova história, me deu motivo pra sorrir A minha vida entreguei na sua mão Eu já não ando mais sozinho Jesus Cristo é o salvador E Ele é o único caminho Jesus é a saída pra você Pois Ele quer mudar o seu viver Jesus é a saída pra você Pois Ele quer mudar o seu viver E aí, cabeça, papai, chega pra cá vendo Vem puxar essa daqui mais eu Apegado com aquele abençoado que é moral Andava perdido no mundo cheio de ilusão Mas Jesus me estendeu a sua mão Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Ele escreveu uma nova história, me deu motivo pra sorrir A minha vida entreguei na sua mão A minha vida entreguei em suas mãos Ele quer mudar o seu abençoado que é moral Ele quer mudar o seu viver Jesus é a saída pra você Ele quer mudar o seu viver Barra do monte E a pisada continua, papai Valeu, cabeça, meu filho, tamo junto Que papai do céu me abençoe sempre, sempre Ô, papai amado